A CIDADE NO BRASIL 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 A dívida não existe E eu acho que os paoxídeos Estão muito forte aqui Mas e por causa do que o Fioros E o Fioros, o Fioros E o Fioros e o Cuiz Pérasam muito tempo Porque o Evosmos era cítricos O Evosmos na década do 70 E era cítricos Meus, 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 meus Meus, 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 meus Eus, meus, meus, meus Eus, meus, meus, meus Eus, meus, meus Eus, meus, 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 meus Eus, meus, meus, meus Eu me lembro, os díaloneri Eus, os díaloneri, os οποii, tóte Tos tavimaza, c'ólas Tos díaloneri Porque eis, antíθε coisas Meus, o que Meta-meus, o qual O príncipe, o que E faleceu E usia O que O que Eus, cão Eus, tíasia Eus, tí, 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 tí P Initiative Fáran trambúco, Pra, píme Fáran trambúco E não Eus, tí, 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 tí! sêndesmos, aquele ano, aquele ano ele foi um pouco muito sêndesmos então, de novo começamos, de novo o Pámex, de novo os Párasquevês são sempre chalabras, o Níquos da Guiannitzá, ele me envolveu uma mensagem, de novo, ex-Girjikis, Morovilos, Pápas, Spáthas, Giaichos, Aretópolos, Dimitrópolos, com mizinho de novo, com a equipe, o Olimpíacos, o Fétois, o Olimpíacos tem problema, bêbado é a obstacle, eu sempre sou, o Nico από esta Guiannitzá, e vou dizer o seguinte, vou dizer oda, a되, aoya, o legislador, o Maricinho, e e se ele, ó tu Ex. queшь, o Encu E se você tem alguma coisa, uma aliança, uma aliança, uma aliança, que o Dabianos, como dizem que o novo, que trabalha com ele, vai estar com o Olimpíaco. Não sei se, então, e se sabe, eu disse que o Greméno está com o filho do Gagazzi, que o Greméno está com ele, com o filho do Gagazzi, que eles criticismaramятся com os c perdeu com os c vão kau regionagem com os cuca Bonifio com os Eater Virando como se nuvem o Mala como a gente e Vecchialis os c impliedais que pensem que vocês acontecem se ficaram 1,2,5 me deixaram a igrejafinhas, milho de salários e fazia e colesterinas que nós esquecemos de ser um um cara de abastro com o cara de agach de esistir o cara de agach ele chegou o cara de agach e foi o cara de agach porque são tIA que tenham o cara de agach essa é a história Foi o resultado pagamento E não. Encargue. E tínhamos também os Arigianos E aí naquela época Antislação e antifronante E atl. Pulação para a partir de Líquia Mésher na pâncer na pâncer Saquem dos parágrafos Que nos levam bonitinha Entraque? Enantios do cadastro E aí no Légane o Báocotinê Tchatchos E o Rufiános do sistema Légane o Báocotinê Tchatchos E o Rufiános do Paçó E atl. E aí no momento 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 O que isso é o que acontece? o mundo queijo nas criação e o comunismo é, na dizemos, para os ideológus. Não existe, quer dizer, outro sistema do capitalismo, para mim, por exemplo, dizemocê, que o Tade pôs em um aniversário e faz um reciclamento. Eu digo, por isso? Por que? Porque no capitalismo existem soluções para todos. Porque tudo é uma realidade em manrmita aqui. Por isso eu acho que eu acho que... todos os faram para uma coisa com isso, mas eu, quando vou... estes slogan que eu releio que eu acho que eu coloco es gravar que eu compreendia em cima de terra mas ele diz que ele tem para tomar mas ele diz que ele tem ele diz que ele tem que ele tem que ele tem uma sessão? o homem que ele não tem um capitalismo e tem as suas obrigações mas ele tem que cair, não quer o que ele está todas as coisas estão é muito bom é muito bom qual quem colocava o resultado em você colocava na primeira hora guarda sua vida não é assim Hãnir a ciência E meia pôde a me emblethar O tempo todo o caírio Me sentimento Fugiu essa prôdosa Se tis a chlamar Tio prôdosa Não existe prôdosa Existe no capitalistico Sistema É a direita É Média o c. Tsipras 10-15 anos Xenão e 9-43 anos Média para ir aos 70 Para não pôr as 3-4-etias Tinha exuosia E os outros Δηλαδή γιατί πήραν Τι κάναν παραπάνω Αφήστε το τον άνθρωπο Εξάλλου ούτως ή άλλως Αύριο Προβλήματα δεν θα έχει Κάτι συνταξιούχοι φωνάζουν Κάτι επικουρικά ακούω Κάτι ξέρω εγώ Μας κόψαν τη σύνταξη Και τα λοιπά Ε δεν νομίζω τώρα Να μπει στη διαδικασία Τώρα με 4.000 αστυνομικούς Να πάνε οι συνταξιούχοι κάτω Και με τις μαγκούρες και τα λοιπά Εξάλλου βλέπω αστραπές Κεραυνούς αύριο Οι αστραγάλοι Άμα γλιστρίσεις Σπάν στα δύο Άστο να πάει στο διάλο Θα έρθει εδώ ο Τσίπρας Παρακαλάω Ο Ιβάν να πάει να τον βρει Οι Σιριζέι Λένε Να δούμε το επικοινωνιακό κομμάτι Έτσι μου παίρνω σήμερα Ένας ασφαλήτης φίλος μου Λέει Τι, τι Αγαϊδούρη Κι φυλά Κάτι υψηλά πρόσωπα Λέω τι γίνεται Λέει να λέει Έμαθα λέει Χώθηκα λέει Σε ένα διάδρομο Εκεί μέσα και τα λοιπά Λέει Να λέει Οι Τσίπραοι λέει Και οι Σιριζέοι Λένε ότι Δεν ξέρω πόσο θα κάνει καλό Στο κόμμα επικοινωνιακά Να βρεθεί μια χειραψία Με φανέλα του Μπερμπάντοφ Και τον Ιβάν Σαββίδη Ο Σαββίδης σαν το χαζόν Θέλει να πάει να βγει Εκεί η φωτογραφία Τώρα τι συμφέροντα έχει Δεν γνωρίζω Για να είμαι ελικρινής Θα πάει η Λέω Σαββίδης Εκεί ή θέλει να βγει Μόστρα να πούμε Κουστούμι Δεν ξέρω πώς θα αντιθεί Δεν ξέρω ότι δεν μπορώ να Κριτικάρω την ενδυμασία Κανονός ανθρώπου Αφού μεγαλύτως σχυρπανές Στοντήσιμο Είμαι εγώ Είμαι εχθρός της μόδας Δεν μπορώ εγώ τώρα Να βγω και να κάνω κριτική Πώς θα αντιθεί ο Σαββίδης Θα μου πεις Αν ήσουν εραπτόπουλε Πρόεδρος ομάδος Θα κατέμενε σε τελικό κυπέλο Με σκαρπίνι και φόρμα Και κάλτσα λευκή Από αυτές τις άσπρες Τις αμπίντας Όχι αμπίντας Αμπίντας Τότε η δεκαετία το 80 Που τις πουλούσαν οι Πολωνοί Στον Αγγελοχώρι Θυμάσαι Εκείνο το διάστημα Στον Αγγελοχώρι Πολωνοί Πουλούσαν κάλτσες Αμπίντας Βέβαια Η δεκαετία το 80 Ήτανε φουλ Είχα και εγώ κάτι Φίλους εκεί Στην Τούμπα Παοξίδες Είχανε κάτι Λαμέ φόρμες Από το σαντάνσκι Τις φέρντανε Και από τα σκόπια Πηγαίνανε και φέρναν φόρμες Γυαλίζανε και το παπούτσι Να πούμε Λουστρίν Να πούμε και τα λοιπά Με πατοφλέ Γυαλιστερό Έχει και Τριγωνικό αυτό Είχε τα αισθημότατα Τριγωνικά τότε Δεκαετία 80 Τριγωνικό Παπούτσι να πούμε Λουστρίνη Φόρμα Και τα λοιπά Κάλτσα αμπίντας Άσπρη Άσπρη Δεν την πλέναν ποτέ Τον είχε άκοπο από κάτω Και δημιουργούσανε Είχανε πολλοί προβλήματα Με το κόζι Το κόζι είναι αυτό το Αυτό το κάλλος που είναι εδώ Ανάμεσα στο δάχτυλο να πούμε Στο πέρος Στο κουντουπιέ Γιατί εκείνη τα χρόνια Ήτανε αυτό το παπούτσι Το τριγωνικό Αυτό που φορούσε Ο Μπάμπης ο Τενές Όταν είχε έρθει Στον Άρη τη δεκαετία του 90 Τέλη δεκαετία του 90 Τότε με τον Κοντομινά Τέτοια παπούτσια Που φορούσε ο Μπάμπης ο Τενές Με τη γλυμένη τη φράτζα Σαν τον σωτήρι Τον τζεβελέκο που ήταν Εγγένα 55 Και ενώ μήνυμα Στο 54.040 Χαιρετίσματα Τον γιατρό τον Πανιώτη Ο οποίος Επέστρεψε Από την κλίνη του Ήρθε και αυτή τη στιγμή Την κόρη του Και ακούει Ραπτόπουλος Στέλνουμε χαιρετίσματα Στους δύο αυτούς ανθρώπους Φίλους μας Ρα πια είναι η γνώμη σου Για τζαντζαρά Κόλκα Ο Τζόρταν θα είναι στη Μαρμίτα Βεβαίως Τον Κόλκα τον έχω σε υπόλοιψη Δημοσιογραφική Να ξέρεις Τον Κόλκα Πιστεύω ένα μεγάλο τσογλάνη Στη δημοσιογραφία Πολύ καλός Ξέρει και βγάζει ειδίες και τα λοιπά Εντάξει είχα μια διαφωνία μαζί του Είχαμε πλακωθεί για τον Αναστασιάδη Ήταν πολύ εχθός Εγώ ήμουν συμπαθούσα τον Αναστασιάδη Και μαλώναμε Χοντρά είχαμε μαλώσει μια φορά Το θεωρώ όμως μαχητή δημοσιογράφου Και προχθές Μιας και μου στέλνει στο μήνυμα Είχε γράψει και ένα φανταστικό άρθρο Στην εφημερίδα Για τον Κατσαρί Για τον Επέτη Κατσαρί Φανταστικό κείμενο Δυνατό Δηλαδή σου λέει Εσύ κουνήσου και εσύ ρε Κατσαρί Περιμένεις τώρα να πούμε τι αγάπησες τον Ιβάν Πάλι τζιτζιλιμίτζι Να πάρεις τα φράγκα να πούμε Τα πεντέμισκα το στάρικα Φανταστικό το έχω στο αρχείο μου Για τον Κόλκα Για τον άλλον δεν θέλω να μιλήσω Δεν έχω καλή άποψη για τον άλλον Δεν τον γουστάρω πολύ Τον Κόλκα τον γουστάρω Και ο Τζόρτα θα είναι στη Μαρμήτα Στο καπιταλιστικό σύστημα δικαιούνται όλοι Αρκεί να φέρει διαφημίσεις Αν δεν φέρει διαφημίσεις δεν τον κάνω Φέρει πρέπει να φέρει λεφτά Λοιπόν από ό,τι μου είπε έχει βρει 3-4 καλούς χορηγούς Σε οποίους θα μοιραστεί με το κανάλι Και θα πάρω και εγώ το ποσοστό μου Έτσι πρέπει να γίνει Λοιπόν πήγαν στο παλατάκι παοξίδες 3.500 κόσμος Και νοσταλκήσαν τα παλιά Ανοίξαν και γραμμές με τον Καμόρα εδώ πέρα Και τι στον κόσμο να ακούς μπασχετικό παοξίδι Ο άλλος πήγε το 1991 Πόσο χαϊβάνει Πήγε το 1991 με τον Κωνσταντινίδη Τούρς Τους φάγαν τα λεφτά τους παοξίδες Κατάλαβες Και φωνάζανε μη ήδη Κωνσταντινίδη Και πήγανε εκεί πέρα και τους λένε Ξέρετε δεν έχετε αυτό και τα λοιπά Και είναι τόσο μάγκες οι παοξίδες Που δεν γυρίσανε ανάποδα Να τους πλακώσουν στις μάμπες Και περιμένα σαν τους χαζούς Οι άντρες Τη δεκαετία των 90 Οι μάγκες τους φάγαν τα λεφτά Φάγαν τα λεφτά Βέβαια Πήγανε πάνω Με τον Κωνσταντινίδη Τούρς Δεν το έχει κλείσει τώρα αυτό Και τα λοιπά Πήγανε να δουν Πήγανε να δουν Να δουν το μάτς Και λέει Θα κάνετε λέει κλήρωση Και εκείνο που τους είπε θα κάνετε κλήρωση Δεν τον πρίξανε Να τους κατεβάσουν κανασαγόνι στα γόνατα Γεια σου Αντώνια Ακτινολόγια από τα Γιάννενα Όλα τα Γιάννενα ακούνε ραπτό Να το ξέρεις Τώρα που πέρασε το παλιοκαλοκαίρι Το παλιοκαίρι Και θα αρχίζει να ρολάρει ο εγκέφαλος Θα τα πούμε από κοντά Φορ Ακόμα τίποτα Ναι τον πήραν οι άλλοι Τον πήραν οι άλλοι τον φορ Τον πήραν οι άλλοι τον φορ Οι άλλοι Κατάλαβες Και Σηκώσαμε ανάστημα Κατάλαβες το τραγούδι που έλεγε Πως το έλεγανε ρε εσύ Σαπουτζάκη Σήκωσα ανάστημα Σήκωσα ανάστημα ο Αριανός Κατάλαβες Μας βγήκα το μεσημέρι Κάτι φαντάσματα Τριάντα χρόνια λέγω να σε μιλήσω Τι κάνεις Ράσορα Απτόπολε Με θυμάσαι πριν 10 χρόνια Ας είχα δει σε ένα γήπεδο Πριν 20 χρόνια Τα λέγαμε σαν εστιατόρια Με θυμάσαι Μου δεν θυμάμαι που παρκάρω τα μάξι μου το βράδυ Θυμάμαι τον άλλο Φοβερή τύπη Με θυμάσαι λέε εμένα Λέω βοήθησέ με Καλά είναι πριν 8 χρόνια Και στην ταβέρνα Τα δεν με θυμάσαι Ρε εσύ λέω Χθες έψαχνα δύο ώρες τα μάξι μου Το κόρτοπα Λέω με το κλέψανε πάει Λέει τι Θε θυμάμαι που το έχω παρκάρει Που ας θυμάμαι Δεν συγκρατώ Ανάθεμάς Ραπτώσα βρε γιατί αγνοείς τα μηνύματά μου Λέω με 10 40 Τι έγινε πάλι Ο Πάοκ πλήρωσε φέσκια του παρελθόντος Τι έγινε ένα μήρο κολλαριστό λέει Μόνο ο Πάοκ πλερώνει Κανείς δεν χάνει φράγκα από τον Πάοκ βέβαια Εδώ πολύ ωραίο μήνυμα Σε αυτό Δεν μπορεί να τον απαντήσει στον Πάοκ συνδίποτα Ο Πάοκ είναι ο πιο φερέγγιος Γιατί σήμερα στον Άρη Κάνουν μεταγραφές Όλοι οι Θεσσαλονίκοι λέει Καλικά είναι πολλές μεταγραφές στον Άρη Μπράβο Το Δεκέμβριο ποιος θα τους πληρώσει αυτούς Κατάλαβεις τι γίνεται Οι Αριανοί όμως λένε Σου λέει ποιος θα πληρώσει Σήμερα ο Πάοκ πληρώσε ένα χαρτί Στην τράπεζα Πώς τι λένε μωρέ Σε μια ιστορία Λέει τα είχε φάει τα λεφτά Λέει ο ούμενος Τι κύριος Και θυμάμαι Τότε που ήμουν στο Μετρόπολης καινούριος Και λέγανε Γιατί μιλάς έτσι για τον κύριο ο ούμενο Λυποθύμισε η γυναίκα του για αυτά που έλεγες Λέω τι είπα ρε παιδιά για το ο ούμενο Ε να λέει είπες ότι είναι Λέει δεν ξέρω εγώ Μούτρο μεγάλο και τα λοιπά Ήταν και το Πάσοκ τότε Βέβαια ο ούμενος με τον βενιζέλο κολλητή Και εδώ τα τσατσάκια λέγανε Καλε μι μιλάς για τον ούμενο Τι πράμα είναι αυτό Μάλιστα είχαν πει και στο τηλεάστη κάτι Και πήραν τηλέφωνο τον καρατζαφέρι Κάναν το λάθος και πήραν τον καρατζαφέρι Α με ρουφιανέψουν Καλε λιποθύμισε η γυναίκα του ούμενο Με αυτά που είπε αυτός ο αλίτης οραπτόβουλος και τα λοιπά Και πήγανε στον Γιώργο τον καρατζαφέρι Τους έστηλε στο διάολο ο καρατζαφέρις Με πήρε πρώτα τηλέφωνο Λέει τι έγινε Τι είναι αυτός μου λέει Του είπα τι είναι αυτόs Λέει μη φοβάσεις Όντως είναι τέτοιος Λέω τέτοιος είναι Είναι λέει και Πασόκ Λέω και Πασόκ Μη φοβάσεις τίποτα μου Αφού είναι τέτοιος λέει Είναι και Πασόκ Άστον σε μένα Ε απεδείχθη ότι ήταν τέτοιος aqui mas ok táングou? mas homan teve, Eck ele e mais querido ele kho me ele vai te ex on gomenal o gomenal você é? ideia não tem eu Greta é? via agressiva E aí 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 O Préleves, agora, vai ter... Não está na rua, não está na rua, né? O Couto Minas, está no básquet. Agora, está aqui, está em um monte de tramação. Sim, o Couto Minas, o Couto Minas, o Couto Minas, o Pauk, sim. Sim, sim. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber para você. É o mais avaltecido o Athanasiano ou o Pauk? É o mais avaltecido? Eu quero dizer, qual é o avaltecido? É o Athanasiano ou o Lais do Pauk? Por que o Lais do Pauk, filha? Que você fez? Não sabe o que você disse agora. Valtecido... chioice... É o Athanasiano não está precisando, não é o Athanasiano, não está precisando, não tem que градulados não é... não tem valor, não tem que valer... A qual está. É claro, você responde o Lais do Pauk. Você está se desagarrando Fétois, com o BAUC, com o que vai ser desagrado? Me chalou a abertura do Tzavela Rellacama? Outra mensagem! Um original BAUC não vai ser empurrido se não ficará feliz 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 Foveiras mensagens, formarismos, não é? Sim, sim, sim. ao Sára Darens era o 4º é um fílido do Símbolo Scabuks com muito boa o Sára Darens no 2007 no 2008 no 2008 ia brincar com ele o Sára Darens o Sára Darens fez os melhores os Sára Darens o Tevecélis o Tevecélis tem que sacasse por um gaga e mais perto do gaga não me lembro o Víctor Amitróπουlo que vinha e fez o cara e o Amitróπουlo 3 paixas em 10 minutos o Olimpiais e o Paísima o Danilo o Danilo o Tôpa foi e o Saara Daris e o Tevecélis agora Kosti, para concluir Saara Idares Saara Idares Saara Idares Saara Idares Dê mo lese Kalar ta leime gja tus Paoxiders Esís pq pro skynizade ton Olimpiaicog e o Tzipra gja na neveite ap de Gama ate Vita Eθniki re Ligi θα mas pete Dê mo lese dê mo lese a go na se pô θα mas pete re Ligi re Lepri re Lepri e Lepri pós kara te Bukia Tzi ti na se pô στο Tzipra στο Cotonou AGURADIS AGURADIS ora Edo o alo Tresci pêge e kane ton lagó e o Tzipras e eu aqui sou eu e agora você me lhes agora e eu estou fazendo isso eu estou fazendo isso mas não está mas não está está não estou falando não está não está Não, ele pôs? Não. Quem? Ele não queria. É muito bom. Você fez algo para não ter um problema para não ter mais um problema para o seu povo. Porque o que ele falou agora não sei se que ele estava em casa. Mas se você fez algo para não ter mais um problema para não ter mais um problema. E ele falou que ele fez o seu problema. Mas ele estava semelhecer. Não vi alove embora Não vi aường deジônia Pudso 30 Acho ima a esquerda Se ele está自g Meu Deus Se ele fez Eu não sou Vai ser Su um Tudo A gente vai ter a propriedade do Pauxí A gente vai ter a propriedade Vazílis Kathiegi Isso é Você está falando de Pauxí Você está falando de Pauxí Para nós, nos amamos, nos amados Nós, nos amamos, nos amamos E para nós, 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 nos amamos A gente vai ter que eu estou A psicologia é a que você tem Psicologia, bom dia É um momento É um momento Eu não sei, mas eu estou Eu não sei, mas eu gosto Eu não sei muito A gente vai ter a propriedade do Pauxí É um momento A gente vai ter as uma filha Mas eu estou falando Mas eu não sei, mas eu não sei É um momento É um momento É um momento Né, você vai ellerinar aí Way só meus ideais Comme você sempre grading Né Eles estragaram aqui no estêpezo Bangalhano não Abraham Somalo Como você não te irriteram Vamos tentar... Mas que você quer dizer Somos Kanais Mas eu vou dizer Acho que eu te Thank you Claro e eu vou falar agora que eu vou falar agora e eu vou falar agora é um problema do Bruno não é muito bom é muito bom é muito bom é muito bom e eu não sou não sou eu não sou eu não sou o Banjo é muito bom eu sou não sou eu estou não sei não sei E aí, então, o outro, o Vigiafanes e o Kutrubis com o Ivanoff Stopper. Não é para tudo. É para tudo, não é para tudo, não é para tudo, não é para tudo, o Vigiafanes. E não sei se poderá para tudo, não se veja, não se veja, não se veja. E o Próporo que tem o Leva-Diaquos, o Mánzzo? Não sei se. E o Mánzzo tem? Não sei se. Eu vejo que o Kutrubis tem o Kutrubis com o Vigiafanes, o Kutrubis tem o Luz, o Saba, eu acho que eu sou muito, meu coração, é meu amor, não sei, não sei. Eu acho que ele teve muito tempo um dia, um assim, o Paique, eu não sei, eu não sei se. Nós tivemos de Vigiafanes e o Kutrubis, nós tivemos de Vigiafanes. Nós tivemos de Vigiafanes e o Saba, nós tivemos de Vigiafanes. E o Kutrubis também tem o Kutrubis? para não escolher o Andrigos para não escolher o Andrigos e também, se isso era um pergunta sobre os paoxídeos eu, como se apanathinaicões, com o que eu vejo e sobre o que há, a partir do que está no esmissão e se apanhar e se apanharam, eu gostar, se apanharam, se apanharam se apanharam, se apanharam se apanharam, se apanharam, se apanharam se apanharam, se apanharam vem aqui, vai a raídeitos ela está na raídeitos é igual é a raídeitos se apanharam mas ele, vai sim, vai sim este é na raídeitos não, exatamente, eu quero a raídeitos se apanharam, se apanharam se apanharam, se apanharam se apanharam, se apanharam se apanharam, se apanharam dar muito tempo não temos é difícil a ver, nem é com 8 anos, não é não é então, então, eu quero falar mas, é um outro lugar mas, tem um exemplo que ele escreveu Algevio Tzavela Em que ele disse que ele veio a Tzavela e ele viu o Tzavela que ele fez com o que o o que o que o García nos viu o García pelo menos o García tinha algo que era era uma pessoa que era afinal a ver que ele ficou naquele dia ele veio ao Tzavela e ele veio ao Tzavela e ele eu fiz para ele para o que ele falou sobre o que ele fez se me referente se ele tem o que ele fez ele fez não faz um tipo de coisa ele fez um tipo de coisa ele fez um tipo de coisa é um tipo de coisa o MVP você já fez Olhe eu não sei... Olhe eles não sei o que ... Olhe eu não sei o MVP mas o MVP mas Ele é o MVP mas O MVP mas? O MVP mas O MVP mas Mas o MVP você não pode fazer isso Não é o MVP vocês Ele é o MVP vocês Sim bora mas Os vitorios estão Os vitorios estão Como o outro Pernambiço o Sherlock Holmes Nossa que ele é Ser Ele viu não tinha que ser! Ele não entendeu o nome de ser Lochol. Lochol! Você não me lembra? Você não me lembra? Sano cocker, que ele trabalha num nome e imagem. Tanto é muito. Ele falou, como também que estava indo para o cinema. E巧, aqui você não me lembra. Agora, estou ansiedade? Ele falou, eu sou 27 anos. Os filhos foram muito mais åt. Você não entendeu? Você é claro! E,Of course! Isso, de fato. Bom, é muito grande. É muito importante. Isto, por você? É isso aí, é isso aí, cara? Ó, estou agora, estou agora! É isso aí, eu sou o Kuzani. É isso aí? Não, não sou o Kuzani, não sou o Kuzani. É isso aí, não sou o Kuzani. É isso aí, você faz isso aí. Sim. Eu sou o segundo de um que eu estou aqui. Quero? Qualquer um que eu estou aqui? Que eu estou aqui, mano. É isso aí. É, sim. É, o que é isso aí? E aí いた eu vi 2 cipras que eles melamam então eu para o que disse o outro ele diz o outro o que gostar a gente se quiser não é justamente o tempo perdoado e não vai te dar um pouco se você não está se você já está se anzobolos, bartha vus é a terra não vai ter o marenak não vai ter um pouco de índromas não vai ter que nos clairem se não deve ter a lei não deve ter a lei Pás, tê-lo, 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 tê-lo. Tê-lo, 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 tê-lo. Tê-lo, 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 tê- Paisa-me, paisa-me, o amém de piso, ele já vai lá. O amém de piso, o deputado, o deputado, o deputado. Não estou piso, mas eu não tenho ver, mas agora que eu tenho visto, ele não tem que me transformar. Teste, o rámos do Pauco, ele tem que se torne. É, né. É um bom tempo, o padrinho, o padrinho de semana, porque ele foi um padrinho, e não conseguiu nem um padrinho para o padrinho para o padrinho para o padrinho. O padrinho, agora, ele tem que se torne o padrinho para o padrinho para o padrinho. Não me lhes, irmão, para eu fazer uma pergunta. Sim, para eu. O MVP do Pauk, em Pagômenu? Quem foi? O Baiano. Não, eu penso que... Eu acho que... Jolie. Não, eu acho que... O MVP do Pauk, em Pagômenu? Quem foi? O Ricardo Overão. O Ricardo Overão, o Ricardo Overão. O Ricardo Overão, o Ricardo Overão. O Ricardo Overão, eu vejo aqui. O Blençalmo. O Blençalmo, o Blençalmo. Gia, subele, gia gara, fiele. Pane, κάνem μια βουτιά aqui, στη Límena, για να δεις καμιά πάπια γυμνή, να πούμε. O Zagorakis, ήταν o MVP do Pauk, em Pagômenu. Entraxia. O Réa. Και στο Pauk, του Megistán, είναι o Tzavelas. Dηλαδή, με τον μεγαλύτερο παράγοντα που πέρασε από τον Pauk από πλευράς χρημάτων, εσείς έχετε MVP το Tzavela. Και δεν πάτε να να αυτοκτονήσετε από τις ταράτσες δηλαδή. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Και εδώ είναι το δίλημα. Εδώ είναι το δίλημα. Να είσαι κάτοικος σιάτιστας ή να βλέπεις το Tzavela MVP. Αυτό είναι. Σε πιάνει κατάθλιψη. Ναι. Ναι. Βέβαια. Θα πάτε στον άλλο για το διευθυνό. Να είσαι και κάτοικος σιάτιστας και να βλέπεις το Tzavela. MVP. Ναι. Όχι το Tzavela MVP στον πάοκ του Ζαγοράκη που δεν έχουμε λεφτά με τον ξέρω εγώ Βιολίδη και τα λοιπά. Το Ιβάν. Ναι. Δηλαδή φαντάσου τώρα εμένα εμένα να είμαι πρόεδρο σε μια ομάδα και να χρεώνω τα παιδικά πάρτι της κόρης μου στην ομάδα μου. Ναι. Κατάλαβες. Τις τούρτες τα αυτά και τα λοιπά. Να είμαι φουγκαράς δηλαδή. Σε διάφορες ασφαλιστικές ναι να είμαι τέτοιος άνθρωπος να μην είναι. Ναι. Στον παχιονοδρομικό. Και να πουλήσω την ομάδα ξέρω εγώ στο Χιλιτίδη που είναι ο Εσκομπάρ να πούμε τα χιονοδρομικά ναι 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 ναι. Και να έρχεται ο Tzavelas και να είναι MVP στον πάοκ στην ομάδα μάλλον όποια είναι ξέρω εγώ τώρα είναι ο πάοκ Τζαβέλας του του πρίτανη ξέρω εγώ του πλούτου να είναι ο Tzavelas MVP δηλαδή το Στην Κατερίνη μια πορδή δρόμος εδώ την πήρε ο Ολυμπιακός άλαβες χωρίς διαποστόλους τον κυλκίσουμε τα κεφάλια τα τετράγωνα εκεί πάλι λέει ο Ολυμπιακός την παίρνει και ο άλλος πάει την πάρει τζάμπα θα έρθει αύριο ο Πρωθυπουργός θα γελάει σαν το Χαζουάν και θα πάει ο αυτός ο Σαβίδης και να πει καθάριστο ποδόσφαιρο δώστε λεφτά να πάρτε την έπορε λίγα είναι στείλτε εκεί τους γορίλες να πάνε εκεί στις ενώσεις με τις σακούλες χωρίς σακούλες δεν γίνεται να σε πω κάτι εντάξει γίναμε οικονομολόγοι γίναμε ξέρω εγώ προπονητές αυτό το πράγμα που προσπαθούν να μας περάσουν οι δημοσιογράφοι με την έπορε εμένα προσωπικά να σε πω κάτι δεν με ενδιαφέρει εγώ θέλω να κάνω να κάνει ομάδα ο ΠΑΟΚ αυτό θέλω να βλέπω λίγο μπάλα άκου τι λέει ένας εμείς οι ΠΑΟΚΥΔΕΣ λέει είμαστε στην όψη Νίκος Τσαχυρίδης ξέρεις τον Τσαχυρίδη τον ηθοποιό ναι ναι εκεί μια σκατόφατσα μια έτσι ναι και στην ψυχή σακάλτσα και στην ψυχή λέει είμαστε ο Βασιλάκης Καΐλα τι είστε εσύ δεν μου λες ο προηγούμενος την Καστοριά πολύ κολλάει ρε το μικρόφωνο σωστό μα είναι το κολλάκι δεν μου λες ο Κόκκινες η ομάδα του τι πήρανε το Λάμπρου ναι τον Πάμπη το Λάμπρου πήρανε ούτε τη Βέρα Λάμπρου να φέρουν δε σόλοι τι να σωθούν αυτοί τους βάρες η μοίρα με το τηγάνι το Μπέκας με τον άλλον τον μάνατζερ τον Ζαχαρία που γιουκεί ας αυτοί είναι τραγικοί τους τραγικούς αυτούς που πάτερε με αυτούς αυτοί είναι χειρότερο από τον Ποσειδώνα μηχανιόνα και θα φέρουν τον Μπέκο λέει προπονητή θα το φά το άλλο το ταγάρι εκεί πέρα 1,40 λέει για να πέσουν ναι ενώ πέτε πρέπει να υπάρχει αυτό ρε φίλε πραγματικά είσαι οπαδός του Ιρακλή είχες Πέτρο Θεοδωρίδη Περτσινίδη Τερτιλίνη άκου τώρα είχες και πας και διαβάζεις σήμερα Ζαχαρίας Μπουγιουκλής ρε φίλε αυτός την επόμενη γράμμυ γεια σου φίλε Μπέκας ο αστυνόμος Που πάτερε με αυτούς ρε παιδιά καλημέρα έλα φίλε καλημέρα τι κάνεις υπομονή φίλε υπομονή και σχέδιο ναι κατάμαθα πει να σε πω είμαι πάω ποιος με ξέρεις γνωριστήκαμε πριν δυο εβδομάδες έλα πού εκεί που έτρωγες έτρεχα ή έτρωγα έτρωγες έτρωγα ναι που έτρωγες πριν δυο εβδομάδες διακοπές που ήσουν καβάλα σε ποιον έτρωγες στον φίλο μου τον Καναδό τι κάνεις πως είσαι καναδέ εσύ είσαι ναι ρε βρομόσχυλο τι κρέα τα ήταν αυτά που μας έκανες τι μπριζολάρες τι πυφτεγκάρες εκείνο εκείνο δεν μου λες εκείνο που το έβαζες φωτιά το νόστιμο πως το λένε σαγανάκι όπα σαγανάκι όπρα ναι 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 ρε φίλε ρε φίλε καλά καλά εσύ πιστεύω θα βρεθούμε την πέμπτη θα αρθείς έτσι λέω 99% θα αρθείς πολλές μέρες ή μία μέρα μόνο μία μία θα με πάρεις πιο μπροστά τηλεύωρο να πιούμε καβεδάκι θα σε πάρω ναι 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 πιστεύω φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάρει κάτι τι θα πάρει δεν ξέρω με τι με τι θα ήσουν δυσαρεστημένος φέτος από τον ΠΑΟΚ να μην πάρει τίποτα μάλιστα ωραίο πολύ καλό δηλαδή αν δεν πάρει πρωτάθλημα ή κύπελο θα είμαι δυσαρεστημένος κάτι θέλω να πάρω μάλιστα πολύ ωραίος ωραία σε καληνυχτάω και θα τα πούμε από κοντά πως πάει το μαγαζί πάνω δόξα απ' το Θεό φουλ φουλ μπράβο μπράβο φιλιά στην καβάλα φιλιά στους καβαλιώτες φιλιά στους φίλους μου εκεί να είστε καλά φοβερό μαγαζί με πήγε ο δάσκαλος έπαθα πλάκα λέει κρέαστες πρωτείνες δεν πρέπει να κάνεις λέει γυμνάες έλα μωρέ τα κρέα τα λέω με τα ψάρια τα ψάρια θα λιποδημήσεις θα πάμε λέει στον Καναδό και παίρνουμε τι λέμε για τον Δερμιτζάκη αλλά έφυγε και λέει τώρα βρήκες ρε ρε αγριότεκνο λέω έτσι τον Δερμιτζάκη αγριότεκνο λοιπόν επόμενος κύριος καλημέρα σας καλημέρα σας γεια σας κύριε Λατόπουλε γεια σας κύριε γεια σας είσαι τροκαψούρα μου όχι το ξέρεις επικίνδυνα πράγματα γιατί το λες αυτό τέτοια ώρα μία και δεκατρία να έχεις καψούρα εμένα κάποιο πρόβλημα θα έχεις Não, meu filho, eu te agradeço porque você é um antigo mecançoso. É isso mesmo. Você lhes, você lhes, é um antigo mecançoso. É um bom o que eu falo. Não, não é isso mesmo. Você lê o que eu falo. Sim, é isso mesmo. Porque eu te agradeço, porque eu te agradeço. É assim. Você lê? Eu me amizou. E você me amizou. Por isso eu te telefonei, meu filho. Eu me amizou. Por que você faz isso? Eu? Sim. Eu me amizou. E eu me amizou. Eu me amizou. Eu me amizou. E eu estou no búrgul. Você é um homem. Sim, é um homem. Eu lê, mas, eu não acionou o palco. Você lê? Você lê o palco. Não, eu estou no balcão. Você é o palco. Vocês podem decidir, então vocês pensam para o negócio e te arrumar. Sim, sim, sim... Você fala que é um alívio agora, porque você é tão bom. Porque você é uma... Obrigado, você é um alívio, eu estou a sentimento, o senhor Skotonez quer fazer uma forma para fazer o alívio para ver que vai ver o O Pauco Panathinaico, eu sou a AET Futaram né, filha Não tchau, pela minha situação não me leste, não me leste Agora eu adoraria o olympiacos você não vai sair você tem que sair a 4³ da 4³ é a 4³ o olympiacos in the first vai sair da 4³ nós vamos para virar a 4³ você que está?" E quem é? Você é com o Pau? Nós somos... Não, nós somos com a Nike Ah, nós, entanto Ah, eu acho, hein? Você não me diz que a equipe é melhor que você tem para o Pau? E agora nós vamos fazer as coisas? Eu, essa semana, acho que agora nós tivemos o Tzikrisky, o Lescott tivemos a Almeida para o Adenas tivemos o Hristo de Lopoulo tivemos o Bandy Golf tivemos o Hristo de Lopoulo eu, eu pude com o Bacassetta Sim, mas você pude o extremo não é? extremo, você pude o extremo eu pude o Tzikrisky para o Tzikrisky para o Tzikris para o Tzikris aqui, aqui, aqui o Manta, o Tzikris e o Bacassetta é o Tzikris como ele pude o Tzikris ele pude o Tzikris ele pude o Tzikris 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 Apeu ao lado do lado... E vim de baixo no Balfour, vim, alemães. E vim de baixo. Sim. Vim de baixo o Avramo Papadopoulos, e vim de baixo. Vim de baixo. E você não te sente. Apeu, veu. Apeu, veu. Apeu ou pode fazer algo, ou com sua Super League, ou com sua época. Vocês têm de idios, 13 anos, e voam para a igreja. E aí 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 ou não consegue chegar quando ele faz muito Sheridan que ele faz umление suaarth negativity é que você faz parte aqui somos os Pauxídeos o fílulas eem os Pauxídeos, estamos em sinópsis Níkos Tsachiridis e sem sem vassilakis Kailas como está a ter faz o Pauxídeo? a opinião é 433 e Rombos, diz 800 para feno quero, diz, cornetas do Reddy, o Pauxídeo quer, cornetas do Reddy em, os anos, saiarel érchonte, στο 0-1 στο Καραϊσκάκη, θέλω do, από τη μεγάλη θýra 7 για να ευχαριστηθώ, λέω 3-21 λοιπόν, λέω o Tsipras, τον Iván, κάνε το λαγό λέει o 668 o Marinakis, θα κάνεις την άδεια λόγω εγκληματικής, θα βγεις σε πυλαχόν και θα πάρεις άδεια ορίστε πως είναι κερδισμένος ο Iván ρωστική πονηριά, δεν θα είμαι ευχαριστημένος, όταν στο τέλος της χρονιάς θα με αλλάξουν όλη την ομάδα πάλι να, εγώ σου λέω όχι για το τέλος της χρονιάς σου λέω για τη χρονιά την οποία διανύουμε τον Dostanits έχει προπονητεί όλο βαδιακός ναι τον πρόεδρο της Βέρειας, τον ξέρω, καλούτσικος είναι, ραπτό δώσε προβλέψεις για τα ελληνικά μάτς πρωτάδυμα φέτος, η Πανάδα, πολλές επιλογές μπροστά με το καλύτερο center for και δυνατά center back δίνω Πανιόνιο και Γιάννη Ναχή για τα ελληνικά μάτς 2-0 ΠΑΟΚ 2-0 ΑΕΚ με ξάδι και με πως τι λένε την άλλη την ομάδα το αγρήνιο του Μαντζουράκη αντίστοιχα τι άλλα μάτς έχει ρε ολυμπιακός, Παναθηναϊκό Λεβαδιακό οπωσδήποτε Λεβαδιακό οπωσδήποτε over με τον Παναθηναϊκό δίνω και δίνω επίσης η συντριβή του Ηρακλή με στη Λάρισα 4-1 4-0 5-2 θα τους ανάξουν τα πετρέλαια τους Ηρακλήδεις εκεί πέρα η Λαρισαή χαρά ο Ανασασιαδής εκεί με τον Κούι αγκαλίες, φιλιά και τα λοιπά αεξάνω τη 2-0 πάμε στον κόσμο ΧΗ 1-1 3-0 ολυμπιακός δεν χαλάει με τη Βέρα σφωνάζω Καλαϊτζίδης 1-1 πάνε Ιόνιο Στρίπολη και αυτό 0-0 Πλατανιάς 0 ως 1-1 γκολ κοντά έλα φίλε δεν θα μου σπάσεις ρε που στον ηθικό ε δεν ξέρεις ποιος είναι πρέπει να το βρεις το νούμερό του ποιάδες το νούμερό του θέλω τι είμαι παίρνει από άγνωστο και τέτοια λοιπόν μπάγεν 2-0 είπαμε βλέπω Χ ρωτάει ο φίλος Χ το κομπάτι του πως το λένε αύριο το Manchester United Manchester City πως το βλέπεις καλό Χ καλό Χιναρή καλό Χιναρή και για τα άλλα η Ιουβέντους βλέπω να περνάει μέσα παίζει με τη σαν σου όλο εύκολο 3-0 το έχεις έλα Γεια σας Χρουσή έλα Ντίνο τι γίνεται μια χαρά Ντίνο λοιπόν το μεγάλο ντερμπι θα γίνει ποιος θα πάρει την από να το θυμάρχει εκεί μέχρι μου στην Κατερίνη τι γίνεται Ντίνο έχετε σπουδάσει πως θα κάνετε επίκυψη στα τέσσερα στο Μαρινάκι δυστυχώς τι δυστυχώς γιατί δυστυχώς εε γιατί ο άλλος ο Ελευθριάδης ο καταγόνιος από τον Τρίλοφο Πιερίας Τρίλοφο Πιερίας μάλιστα τι έκανε είναι με τον Μαρινάκι με τον κόκαλη συνεργάθηκε αρχικά ναι ναι και μετά γιατί δεν τον γλυκένει ο Μελισανίδης δηλαδή και ο κύριος Σαβίτης ε τι να ξέρω ε τι να ξέρεις δηλαδή γιατί είναι με τον Μαρινάκι Para o que é o Marimaki? Porque, com o Marimaki, o Marimaki tem mais que mais? Sim, é o Marimaki. Como é? Olha, o Marimaki tem que se... Apenas, o Marimaki tem de fazer por um bom para o Marimaki. Porque... E, ele trouxe... Ele trouxe... Ele trouxe... Ele trouxe as caras, mano, na Alemania. Ele trouxe as caras, mano. Sim, ele trouxe... E, e, ele trouxe as caras, por que não é com o Sabifes? O Sabifes trouxe... Ele trouxe tudo tudo, o Sabifes? Mas... O Meleça Nê, o Guvaradas trouxe tudo tudo? Agora isso o dê que diz, porque, disse, que ele perguntou, em alguém, sobre a discussão com o Gremano. Quero? O Elefrio de. Sim, Cabezão. E? E ele nampa o Gremiano. Sim, sim, então... E... 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 Sim, sim. 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 Sim, sim.